Fala aí galera, beleza? Bora para mais um videozinho rápido e eu quero mostrar para vocês aqui um sistema de inteligência desse carro aqui, é uma CashKai da Nissan, esse carro foi lançado esse ano e acabei de lavar um aqui para o cliente, que vai vir me buscar agora às 5 horas da tarde e eu quero mostrar para vocês aqui, o banco dela é automático, movimento para frente e para trás automático, a maioria dos carros vem com banco automático, só que esse carro aqui, quando você desliga ele, você vai descer do carro, o banco ele chega para trás sozinho, quando você desliga o carro, o carro entende que você vai descer e o banco chega para trás para poder ficar mais espaço aqui na porta para você poder sair, eu vou desligar o carro e vou abrir a porta, vocês vão ver que o banco vai chegar para trás e depois quando eu ligar o carro, o banco vai se posicionar para frente de novo e vai parar nessa mesma posição aqui sem eu fazer nada, isso tudo é automático do carro vou desligar o carro, ele está ligado, vou desligar, desliguei o carro e agora vou abrir a porta como se eu fosse descer o banco indo para trás, parou, agora vou fechar a porta como se eu fosse sair e vou ligar o carro ó, o banco vem para frente no carro da Skoda, vou ver se eu faço um vídeo, o sistema de inteligência do carro, ele liga e desliga o rádio do carro quando você entra no carro e quando você sai do carro, você não precisa desligar o rádio do carro, desliga automático os carros hoje em dia estão vindo com um sistema de inteligência muito, mas muito foda mesmo cada dia que passa vocês estão ampliando mais tem um carro da Nissan também, na maioria dos carros da Audi quando você entra dentro do carro e você liga ele, o cinto de segurança aqui tem uma base aqui ela vem para frente até aqui em você aqui, dizendo que você tem que pôr o cinto ele tem um sistema de lavanca aqui que empurra o cinto para você só chegar aqui, pegar e colocar tem uns carros da Audi e tem um da Nissan também que tem esse sistema mas é os carros mais esportivos, aqui não tem mas da Audi, tem vários modelos da Audi que tem acho que o A3 esportivo da Audi, o A5, o A7 são um sistema de inteligência muito foda desses carros então fica arrastrado aí para vocês aí, ver aí o sistema de inteligência do banco desse carro desligou o carro, abriu a porta, o banco vai para trás entrou no carro, vai sair com o carro, ligou, o banco vai para frente, se posiciona na posição de dirigir fica arrastrado aí para vocês aí, até o próximo vídeo, se gostou deixa seu like, fui!